Pabllo, três dias depois do jogo contra o Brasil de Pelotas, o Botafogo volta a campo agora para pegar o Guarani. Como está essa equipe do Botafogo para o jogo contra o Guarani? Estamos bastante motivados, acredito que fizemos um bom jogo contra o Brasil, infelizmente a vitória não veio, como acaso. Acredito que tem muita coisa positiva desse jogo e assim, estamos descansando bastante, acredito que o jogo de amanhã vai ser muito importante para a reta final do campeonato, acredito também que não estamos tão distantes do G4, depois do fim do fechamento da rodada. Ficamos a três pontos do Curitiba, ou seja, o G4 ainda está muito próximo do Botafogo, então acho que é isso, força total amanhã, vamos fazer tudo para fazer um bom jogo, uma boa apresentação e sair com a vitória aqui do Campinas. Pabllo, o foco é esse ainda, o G4, a equipe está focada em buscar essa vaga na Série A do Brasileiro, são três pontos que separam hoje o Curitiba, o quarto colocado do Botafogo, que é o sétimo, mostra que o campeonato está embolado ainda, e o foco é chegar no G4, é isso? Acho que a parte de cima da tabela está muito embolada, acho que tirando o Bragantino, mas o restante dos times estão muito próximos, acho que temos tudo para alavancar uma vitória aqui, e conseguir uma sequência boa de vitórias para poder voltar de vez à briga. Pabllo, como trabalhar nessa sequência de jogos, o quarto jogo em pouco mais de dez dias, Ponte, Figueirense, Brasil de Pelotas e agora o Guarani, como trabalhar nessa sequência de jogos, como está a conversa entre vocês jogadores para essa sequência de jogos? O treinamento é mais mental, como o professor mesmo fala, acredito que o descanso e o treinamento mental são os maiores fatores que estamos utilizando, as maiores ferramentas que estamos utilizando nesse período de jogos. A CIDADE NO BROTAS